O prontuário eletrônico permite ao médico de imediato conhecer todo o histórico de saúde do paciente, os seus últimos exames, os medicamentos que toma, se é diabético, hipertenso, alérgico, e claro, isso facilita o seu trabalho de identificar o diagnóstico do que o paciente está tendo e também de informar nesse prontuário o que ele está receitando e o que ele está propondo como solução para aquele sintoma. Então o prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de em qualquer lugar do mundo que ele estiver acessar o seu prontuário eletrônico, se ele estiver de férias ou se trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação. Objetivamente, economiza novos exames, economiza a busca de informações que já estão disponíveis. Então aumentará a resolutividade na unidade básica de saúde, porque o médico terá as informações necessárias para fazer aquela prescrição ou ainda com o telemedicina que nós estamos fazendo, ele consultará um especialista para saber se é caso ou não de encaminhamento a uma consulta especializada ou a um exame especializado. Isso deve diminuir no meio de fraudes? No meio de fraudes? Sem dúvida. A transparência sempre favorece a economizar recursos desviados. E o prontuário eletrônico significa total transparência, inclusive do controle dos medicamentos, porque o Oros estará vinculado ao prontuário eletrônico para dispensação de todos os medicamentos que a pessoa receber estarão lá. O mais importante, o usuário fiscal do SUS. Cada cidadão recebe uma informação do que foi lançado no seu cartão do SUS e avaliará a qualidade daquele atendimento. E se ele não receber o atendimento, informará para a ouvidoria que vai tomar providência. Então, transformaremos cada brasileiro no fiscal do SUS.